Para a série de reportagens, a cidade que queremos. Nós produzimos uma série de reportagens mostrando que o Maringá do futuro, problema de falta e de continuidade de projetos, ou a situação e se falando de gestão para fazer grandes projetos que o Maringaense espera. E hoje você vai ver mais casos. A série de reportagens com você, Bruno Gerardi. O lugar onde natureza e cidade andam lado a lado, onde a beleza de um completa a do outro. Se tem algo pela qual Maringá é conhecida, é justamente pelo verde das milhares de árvores que ajudam a dar a qualidade de vida que costuma colocar a cidade no topo do ranking das melhores para se morar. Porém, esse verde todo também esconde perigos. Basta um vento mais forte, uma chuva e pronto. O que não faltam são árvores caindo em cima de carros, casas, colocando a vida de muita gente em risco ou causando grandes prejuízos. O que parece ficar ainda mais grave com o passar do tempo, com as árvores antigas e raízes cada vez mais frágeis. Um grande problema que o próximo gestor do município certamente terá para resolver. Afinal, atualmente existem quase 5 mil protocolos para a remoção das plantas. E como parte da fiação da cidade passa entre as árvores, quando elas caem, o que também pode acontecer é que elas ficam enroscadas em fios de energia, telefone, internet e podem ainda derrubar os postes em cima de casas, carros, colocando a vida das pessoas em risco. Mas, nesse caso, o que pode ser feito? A solução não está lá em cima, mas sim aqui, debaixo dos nossos pés. Para dar um exemplo, vamos até este bairro novo de Maringá. É o Eurogarve. Se a gente olhar para cima, os postes estão lá, normalmente. Mas, cadê os fios? Bom, todos estão debaixo da terra, passando por tubulações. São os chamados cabos subterrâneos, que tornam o ambiente muito mais bonito, sem toda aquela poluição visual e, claro, bem mais seguro. Além disso, auxiliam a manter saudáveis as árvores da cidade, como afirma a arquiteta e urbanista e mestre em estruturas ambientais urbanas, Tânia Verres. A simultaneidade da afiação com as copas das árvores tem provocado umas podas que mutilam as árvores, inclusive comprometendo a espécie. Muitas delas viram uma forquilha para a passada dos fios, o que faz com que elas se comprometam, elas percam força, elas fiquem inadequadas. Então, eu sou absolutamente favorável. Acho que já devíamos ter elaborado essa política e implantado. Para a arquiteta, a afiação aérea é considerada ultrapassada. Ela acredita que os cabos subterrâneos já deveriam ter sido debatidos pelos gestores municipais e, inclusive, instalados em boa parte, se não em toda a cidade. Em relação aos custos, a arquiteta afirma que é bem possível para um município como Maringá adquirir os recursos. Fala-se muito, por exemplo, dos custos de implantação. Mas nós moramos numa cidade, Maringá, noroeste do Paraná, que simplesmente fez uma obra de enterramento de um trem, que foi absolutamente benéfico para a conexão norte-sul da cidade de Maringá. Se a gente enterra um trem em dois quilômetros de extensão, qual a dificuldade de nós termos, né? E a gente tem casos absolutamente concretos de enterramento de fio. Então, eu gostaria que esses próximos gestores olhassem, né? Suas equipes técnicas para essa possibilidade, que eles vão ficar marcados na história, né? Com um feito relevante para toda a população de Maringá. Mas fazer uma boa gestão da cidade, claro, vai além das árvores ou de um bairro sustentável. Ela tem relação com muitas áreas diferentes. Até por isso, existem tantas secretarias e gente trabalhando na prefeitura. As demandas vão desde o recolhimento de lixo e também de outros materiais que são jogados em canteiros ou em fundos de vale de Maringá, passando pelos já conhecidos buracos encontrados principalmente nas ruas dos bairros do município. Até avenidas que foram construídas há cerca de cinco anos e hoje estão nessas condições sem que possam ser utilizadas. Vale lembrar também que Maringá tem dois distritos que exigem cuidados e estão cheios de demandas. São problemas que vão acumulando, mas que precisam ser solucionados pelo gestor, como conta o cientista político Tiago Valenciano. A gente tem que pensar que o poder público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona que você vai caminhando ao longo do tempo e que as leis que amparam o Brasil são feitas exatamente para você e fazer com que a máquina pública não pare de funcionar. Para que a população tenha saúde, educação, segurança, esporte, cultura, lazer, enfim, suas demandas atendidas. Mas para conseguir atender a essas demandas são exigidos planejamentos e muito recurso. Ainda mais em uma cidade cheia de obras e projetos grandes e caros, como o Eixo Monumental, que vai transformar a mobilidade e as características do centro, o Hospital da Criança, que poderá se tornar referência no atendimento infantil, o Centro de Eventos Oscar Niemeyer, que já começou a ter as fundações implantadas ao lado do terminal da cidade. E a parceria público-privada, para a troca e manutenção de toda a iluminação pública do município. Fazer isso tudo dar certo, segundo o cientista político, é obrigação de quem for gerir a cidade. Você tem que buscar dinheiro com deputado federal, deputado estadual, senador, em Brasília ou em Curitiba. E para isso, você precisa ter projeto na manga. E aí a Secretaria de Planejamento tem que fazer vários projetos para que essas obras ou as coisas consigam acontecer, as ações consigam acontecer no município. Então, o maior delay que a administração perde, o maior lapso temporal que fica, é esse tempo de você conseguir contratar gente competente, capacitada para o cargo, para dar conta nesses projetos, para você buscar o recurso e acelerar as coisas que precisam ser feitas na prefeitura. Em poucos dias, as campanhas eleitorais estarão no ar. E ficar atento às promessas feitas pelos candidatos pode fazer a diferença para cobrar no futuro que a gestão de tudo isso, com os recursos da população, seja bem feita em Maringá. Promessas para baixar valores de tributos, fazer grandes obras, melhorar a vida da população, precisam ir além de promessas. Afinal, uma boa gestão também é feita com projetos bem pensados, com bastante antecedência. Todo candidato tem que protocolar na justiça eleitoral para ser candidato a um plano de governo. É isso obrigatório, você não consegue registrar a candidatura se não tiver pelo menos um rascunho de uma página de plano de governo. E normalmente esses planos de governo são promessas genéricas, são coisas bem vagas e bem gerais. Então talvez a população fique atenta e cobrar mais coisas específicas, entregas, que realmente o Maringain está precisando. É mais uma reportagem da série A Cidade Que Queremos, falando nesse momento que começa a política, em se começar a se discutir a política, nós estamos colocando essa série de reportagens. Mas só para dar um alô para os candidatos também, que aqui só vale a verdade. Não adianta vocês virem com aquelas ideias mirabolantes, falando que vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, que nós não é bobo mais não, tá? Nós não caem mais em conversa fiada não. Nós não caem mais em mentira de político não. Porque político a hora que está prometendo, promete um monte de coisa. Aí depois você vai lá ver o que ele fez, a hora que termina o mandato dele, aí você olha lá, daquelas 30, 40 promessas, ele fez 4, 5 e aí fala que foi o melhor prefeito da cidade. Calma aí moçada, vocês vão devagar com a dor, que o santo é de barro e agora nós já mudou a cabeça. Hoje o político tem que saber, vem comigo aqui, que agora eu estou falando. O político hoje tem que saber que nós, eleitores, também mudamos. Igual tem muito político que fala assim, nós vamos mudar, nós vamos dar uma cara nova na Câmara, nós vamos mudar não sei o que na Prefeitura, nós também mudamos. Isso, a população mudou. A população hoje não troca voto por dentadura, a população não troca voto hoje por cesta básica, população não troca voto por agradinho não. O povo quer colocar o melhor dentro da Câmara, o melhor no passo municipal para administrar a nossa cidade. Porque é aqui que nós moramos, é aqui que a gente vai continuar morando. Eu estou falando de Maringá, mas serve para todas as cidades da região. Então o político não vem com conversinha fiada na nossa orelha não, que com nós não pega nós no tranco mais não. Entendeu? E vocês preparam bem aí o que vocês vão falar para o povo, que nós vamos depois falar. Ah, você vai fazer isso? Ah, vai sim. Ah, vai sim. Entendeu? Então nós estamos aqui mostrando através dessa série de reportagens. E amanhã nós vamos falar de mais um assunto polêmico. Qual é o assunto de amanhã na série de reportagens? O trânsito de Maringá. Sim. Amanhã nós vamos falar da mobilidade da cidade canção. Você não pode perder a série de reportagens que está acontecendo no nosso Balanço Geral Maringá, nesse momento de início de campanha política, para a gente escolher quem vão ser os nossos representantes da Câmara e também na Prefeitura de Maringá.